vou tá abrindo ele aqui agora que eu comprei na loja americana esse ring light aqui ó bicho é bom vou tá abrindo ele aqui pra tá mostrando a galera ok só um minuto oi 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 é assim que ele vem acabou de plástico ele vem dois requer dois vindo 2 uma é tripé de mesa e outro é para ficar um pouco mais alto né vinte e seis centímetros e vamos ver se é a banda mostrar tá aqui tudo em primeira mão, vamos lá, vou abri-la aqui tá aqui vai ser luz de preenchimento acessório para sua maquiagem, fotos, luz de preenchimento também aqui ó, isso aqui, veio essa aqui também ó tem a luzinho, controle, 10 cm, ring light aqui ó, essa daqui ó, daqui a luz de mesa né, vou pegar os dois aqui ó, esse outro é o maiorzinho, 10 polegadas, 26 cm aqui ó, 6 cm, ring light, ver se é o tiro hoje aqui ó, game monitor, 26 cm, game monitor interno 20 cm, temperatura cor dos 1.80 km, vou abrir aqui montar pra mostrar como fica, isso aqui é o tripé, vamos ver aqui montar e já mostra, isso aqui já é a altura dela, já gostei disso a altura, não tá muito completo não hein, mas olha como tá ó, tá bom ó, as peças dele ó, ele tem um negócio em cima aqui ó, que é pra encaixar, ele já tá aqui com o tripé colocado já, tá na altura do peito, isso aqui é o que vê a luzinha ali, as coberturas dele, já tô fazendo, agitando esse daqui ó, vamos lá fazê e se aqui, vou botar a luzinha e tatechta, e tu pegam e aí 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 Vamos lá. 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 Olha a diferença do bagulho. Isso aí é a luz dela. A câmera esfoca um pouco por causa da luz. Tá no reflexo. Tá no reflexo. Aí assim que fica em mim. Vou mudar a cor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luz apagada. A luz apagada. Vamos lá.